Porque aí nesse momento que o Batro trabalhou conosco, trabalhou só sobre a epistemologia genética do PIAGENC. Diz assim, vamos fundar um laboratório de pesquisa? Ah, e nós pronto, perguntamos aos alunos. Já começamos a fazer os experimentos com os alunos da psicologia, e eu e a Terezinha, e o Batro orientando, e os alunos da psicologia começamos a viajar, indo nas outras universidades de São Paulo, Araraquara, com os alunos de ônibus para apresentar os resultados. Lá na USP o pessoal ficou ofendido. O que é isso? Um seminário de pesquisa em psicologia e vinha os alunos apresentar? Porque eu disse, vocês é que apresentam. Sempre assim, a gente sempre deu para o aluno. Bom, nós estávamos nesse trabalho que foi muito bonito, pesquisando a realidade brasileira, outros problemas que a gente não tinha pesquisado, orientados pelo Batro. O Batro vinha uma vez por mês para discutir os dados na pesquisa, e ele chega e diz assim, olha, Lé, eu recebi um convite para ir ao MIT, onde está o Papert, porque eles estão pensando de discutir inteligência artificial e inteligência natural, então estão convidando filósofos, psicólogos, sociólogos, com o pessoal da computação. Então eu vou representando a Argentina. Então, tchau, porque eu não estou interessada. E ele foi, chegou lá, ele me voltou encantado. Como eu não tinha dinheiro, eu ia no aeroporto. Ele disse assim, olha, eu estou indo para a Argentina, mas eu faço escala em Porto Alegre. Aí eu ia com os alunos no aeroporto. Eu discutia pesquisa com ele. Aí ele disse assim, Léia, tem uma máquina que eles estão usando lá, que é fantástico, que pode se fazer com a máquina. Eu disse, Batro, eu sou piagetiana, sou psicóloga, pesquisadora, eu sou ser humano, não quero saber de máquina. Bom, então eu não venho mais ao Brasil. Não venho mais ao Brasil, porque nós vamos trabalhar com a máquina agora. Então eu tinha aquele Muracastro, que escreve na revista Verde, aí tenho brigado muito com ele, porque ele era chefe lá da CAPES, e ele veio visitar o nosso mestrado em educação, e eu falei para a Juracir Magalhães, Juracir, eu preciso de um computador para fazer pesquisa. E ela disse, olha, está aí o presidente da CAPES, vamos falar com ele. Ele olhou para mim e disse, a senhora quer computador? Para trabalhar em educação? Mas no Japão, que é a fonte, que estão inventando os computadores, que estão desenvolvendo os computadores, eles não têm isso para trabalhar em psicologia. O que a senhora quer com isso? Isso foi na época da ditadura, que a gente não podia ter computador, né? Não podia ter, não podia ter, porque eles fizeram reserva de mercado. Eles tinham, eles queriam fundar, eles fundaram, que existe o trabalho de COBRA, que era uma associação de militares que iam fabricar o computador no Brasil. Então, eu consegui, com o namorado de uma das minhas filhas, uma presidência do Ministério da Guerra, para conseguir falar com o secretário de informática. Informática era a Segurança Nacional, e estava a presidência da República. Cheguei lá, no Ministério da Guerra, me deram a apresentação. Mas quando ele foi me receber, ele me olhou bem, eu não entendi nada do que a senhora falou. Aí eu chamo o chefe de gabinete, o chefe chegou e disse assim, acho que tem razão. Eu disse, olha, as pesquisas nos Estados Unidos levam 10 anos para chegar aqui. Quando chega, ainda chega em tradução, né? Tem que vir. Então, acho que os Estados Unidos estão pesquisando informática na educação, e nós não. Então, eu quero só poder comprar. Meus alunos diziam assim, meus alunos do pós-graduação, profissionais, Léa, vamos fazer uma vaquinha e comprar aqui do Paraguai. Eu disse, mas se nós vamos no Paraguai trazer um computador, que era o Apple, né? Nós vamos ficar... Como é que vamos explicar? Universidade Federal, né? Contrabandido. Como é que vai ser contrabando? Onde foi feita a pesquisa? Contrabando? Não podemos. Fui lá. Ele me disse, bom, a senhora pode ter razão, mas espere, que eu não vou abrir a sessão. Eu queria morder, sabe? Voltei para o apartamento que estava hospedado, de favor, lá, tomei o avião, cheguei aqui, fui atrás do engenheiro, porque o pessoal da física me ajudava muito sempre, com filmagens, alguma tecnologia, então, na pesquisa. Então, eu voltei para o engenheiro e pedi assim, José Medeiro, ele também era argentino. E aí eu disse assim, José Medeiro, tu vai fazer um computador para mim. Tá louca, criatura? Durante um mês, eu fui todas as tardezinhas na casa dele. A mulher dele já me olhava e disse, já vem a Leia aí, esperar um cafezinho. José, vai fazer um computador. Porque o cunhado dele estava com bolsa no Canadá, fazendo doutorado em Química. E a Leia abria isso, os militares. Quem usou na tese pode trazer o seu. Aí eu disse assim, traz um para mim. Escrevi um telegrama para ele, naquele tempo não tinha comunicação com o Jorge. Traz um para mim, ele disse assim, não posso, eu posso levar o meu. E o meu eu preciso para pesquisa. Então, Medeiro, tu vai copiar o dele. Tu sabe que consegui vencer a resistência do Medeiro, ele se fechou na garagem e fabricou. Eu tenho lá. Eu posso te mostrar. Ou seja, relíquia. É uma relíquia. Aí eu dizia assim, os alunos, bota esse lixo fora. Isto não é lixo, é preciosidade. Eu quero saber, no próximo segmento, como é que está funcionando em termos de Brasil. Porque hoje tu já avançaste, já conseguiste convencer as autoridades a adotar o teu programa, um computador por aluno. Sim, não sou eu, não é? É toda comunidade de educadores. Então, eu quero saber agora como é que está funcionando na prática. Daqui a pouquinho, está certo? Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com Léa da Cruz Fagundes. Os contatos com a nossa produção podem ser feitos pelo nosso endereço eletrônico. Primeirapessoa, arroba, tve.com.br ou pelo nosso telefone, 32-30-28-35. Léa, eu disse, tu já avançaste. Como é que é o programa esse, um computador por aluno? Bom, em todo o mundo, sobretudo na América dos Estados Unidos e na Europa, a primeira proposta de uso do computador era um laboratório. Por quê? Porque o computador era muito caro e não tinha para todos os alunos. Então, se fazia um laboratório com 20-30 e os alunos usavam. O que resultou? Nós trabalhamos aqui no Brasil. Primeiros projetos, todos foram feitos assim e as escolas... Costa Rica foi o primeiro país que o governo, que era o prêmio Nobel da Paz, prometeu. Se ele ganhasse, ele botava computadores em todas as escolas. Botou laboratórios em todas as escolas. E nós depois botamos laboratórios aqui no Brasil. Mas o que que resultou? É que um laboratório com 20-30 máquinas para uma escola com 600 mil alunos, às vezes 2 mil alunos, como é que ia usar? Então, o que que aconteceu? Se transformou em aula de computação. Então, os laboratórios, os alunos, assim como vão o laboratório de ciências, como vão a cancha de esportes, eles iam um horário por semana no computador. Então, a aula toda ia lá e o que os professores pediam? Um especialista que saiba mexer no computador para atender os alunos e os alunos iam uma vez por semana. Quando tinha mais computadores e menos alunos, era duas vezes. Ou quando tinha muitos, era de 15 em 15 dias. Não é a tua proposta, evidente. Não, não é a proposta de ninguém que estudou. Isso. Então, eu queria deixar bem claro o seguinte, como aqui é a primeira pessoa, isso. Fico só eu falando de mim, de mim, como se eu fizesse sozinha. Não. É uma comunidade de professores, pesquisadores, muito bem organizada. Nós nos articulamos uns com os outros. Em todo o país. Em todo o país. Então, como é que começou isso? Começou que a gente teve uma ideia. A gente é quem? Nós aqui do LEC, eu tinha uma aluna de psicologia que foi morar em Paraná e pedimos ao secretário de educação que comprasse 20 computadores e botasse na secretaria de educação. Ele botou e a gente levava os professores lá. Até um caminhão um dia pegou os 20 computadores e andou passeando pelas cidades e os professores todos iam para enxergar, mexer no computador. Bom, depois então se propôs, através das... Fizemos um comitê no Ministério da Educação com esses pesquisadores e com o pessoal do... Ainda era a ditadura, né? No Itágio. Então, nós propusemos... Ah, depois... Não, aí já tinha passado a ditadura, já era o Sarney. Nós propusemos que o Ministério comprasse para cada estado um laboratório com 50 máquinas. Para cada estado e ponto estado. Para a Secretaria de Educação. Sim, seria na capital. Isso. E nós íamos formar dois professores para esse laboratório. Aí eles mandaram, os estados todos mandaram, nós montamos o curso e fomos trabalhar com o José Valente na Unicamp. Porque ali em São Paulo tinha muito computador, fábricas começando a fazer, tinha mais recursos. Formamos dois professores para cada Secretaria de Educação. Para que eles começassem a formar os professores que estavam interessados na própria Secretaria de Educação. E fiz isso... Eu fiz isso aqui no Novo Hamburgo. Ah, é. E por que Novo Hamburgo? Porque a gente estava fazendo uma pesquisa com a linguagem logo e em Novo Hamburgo eles tinham um jornal NH que recebia muito recurso da Alemanha direto e eles então criaram uma coluna que era o futuro já está aí, o futuro é agora e falava sobre o uso do computador em todas as profissões. E aí o jornal, que eram maravilhosas pessoas, diretores do jornal, eles convidavam cada semana, botaram uma oficina, uma... uma botar com computadores no jornal e convidavam uma pessoa. Um dia era um... uma pessoa de economia, como é que se chama? Um administrador, um economista? Não, isso que fazem a... a escrita das... das empresas. Contador? É, um computador. Espeturário, sei lá. É, eles botavam esses técnicos, convidavam um e convidavam outros para saber como é que usavam o computador. Foram fazendo, sim, com diversas profissões e aí um dia disseram assim, vamos convidar na educação. Aí na educação me convidaram, vieram aqui a Porto Alegre, me convidaram e eu já fiquei prontinha. Só que o secretário de educação era uma pessoa maravilhosa. Era... ele era belga e tinha passado a guerra lá na Europa, tinha vindo com 17 anos. Secretário de educação lá deles. De Novo Hamburgo. E ele era muito amigo do pessoal do jornal, me convidaram e eu disse assim, bom, eu vou falar para 40 professores, então eu quero os computadores para botar a linguagem logo, que eu vou mostrar, como é que se usa em educação. E eles disseram assim, a senhora é das 8 às 10, a senhora não pode ultrapassar o horário porque as professoras vêm e os maridos vêm buscar depois, aí fica tarde. Tá bom. Cheguei lá e as professoras estavam esperando palestra, eu não fiz palestra. Todo mundo senta no computador e vão mexer, o que é isso? Começaram a mexer no computador, então eu ia assim, atendendo, né, duplas. Quando os maridos chegaram, nós queremos saber o que é isso. entrar. Era meia-noite, ninguém queria parar. E o secretário de educação ali olhando. Quando terminou, que a gente suspendeu, a Daniela disse assim, não dava para fazer essa mesma coisa com as diretoras das nossas escolas? Porque nós achamos que isso é muito bom para os alunos que têm dificuldade, que vai nos ajudar. Aí eu falei para o secretário, então volta aqui e fala só para as diretoras. Quando terminou, ele disse assim, olha, eu quero saber como é que eu consigo um computador. Eu disse, bom, aqui é uma zona de coreiro calçadista, tem muitas fábricas aí, tem gente que produz muito dinheiro. Faz um livro de ouro, porque eu não tinha ideia de como é que ele ia conseguir um computador. Faz um livro de ouro e pede. Uma semana ele me telefonou e eu disse assim, Ernest Sarlet, o nome dele, fantástico. Ele disse assim, a senhora vem aqui, eu vou mandar um carro da prefeitura buscar a senhora. Eu disse assim, para quê? Para a senhora conhecer o computador. Mas eu já conheço o computador. Não, conheceu o nosso. Você sabe que ele estava com o computador, hoje está lá, tem todo o museu da história e está uma plaquinha ali, o meu nome, porque ele ganhou o primeiro e depois comprou outros e ganhou outros. E foi o primeiro município no Brasil que botou computadores em todas as escolas, pouquinhos, quatro, cinco, uma outra dez. À medida que fabricava o computador e que o governo, porque a gente estava livre do regime militar, permitia comprar, mas ele já fabricava no Brasil.